Fala aí galera, canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do lançamento da Iridium Labs, o pré-treino Full Tilt. Será que é bom? Será que não é? Como utilizar? Pra que que serve? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno e ter treinamento, dieta, suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça agora mesmo a consultoria online. Vamos lá então galera, Full Tilt, pré-treino da Iridium Labs. Lembrando que é uma empresa muito boa, já fiz vários vídeos sobre vários pré-treinos, pré-hormonais, whey protein, creatina. Então é uma empresa muito boa, que tem uma qualidade muito boa. E esse é um lançamento num pré-treino que tá bem diferente dos tradicionais da própria empresa mesmo. Principalmente pelo diferencial que tá tendo bastante aí nas empresas agora, que é a volta da beta-alanina. Vamos dar uma analisada na composição pra ver se realmente vale a pena. Vamos lá, cada 5 gramas que você utiliza tem 2.000 miligramas ou 2 gramas de beta-alanina. Então esse é o grande diferencial que tá vindo nos pré-treinos. Até pré-treinos que não tinham beta-alanina estão colocando de novo. Porque a beta-alanina, ela é tão interessante que ela age diretamente no aumento de energia. Então vamos dizer que outras coisas fazem síntese muscular, elas fazem outras coisas também. E também perde um pouquinho o foco. No caso da beta-alanina não, ela age diretamente ali na carnosina, que vai ajudar a promover a energia. Realmente é muito interessante de ter num pré-treino, tá? Aí vai ter coisas tradicionais como a cafeína, 200 miligramas, tá? E vai ter a vitamina B3, vitamina B6, que ajuda na recuperação muscular, a vitamina B12 também. Mas enfim, o grande diferencial aqui, que é muito interessante, é o fato de ter beta-alanina, tá? Então realmente ficou um pré-treino bem interessante, por ter cafeína e beta-alanina, isso já faz grande diferença em um pré-treino, tá? E o fato de ter algumas vitaminas que ajudam também na recuperação muscular. E o interessante é a questão do preço, galera. Tá com preço muito justo também, tá saindo mais ou menos numa faixa de R$ 59,90. Vem 150 gramas e você utiliza 5 gramas, 30, 40 minutinhos antes do treino. Dá exatamente pra um mês. E isso se você utilizar todos os dias, né? Então provavelmente no sábado, domingo, dias que você não treina, ali você não vai utilizar. Então ele vai passar um pouquinho de um mês. Tem nos sabores de Pink Lemonade, que é um tipo de limonada, tá? Abacaxi e manga. Então é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. E lembrando mais uma vez, se você quiser ser meu aluno, ter treinamento, dieta, suplementação, montado especificamente pra você, é só clicar nesse primeiro link da descrição. Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!